A sede da antiga Portugal Telecom Os quase 900 milhões de euros saíram daqui A sede do Banco Espírito Santo 7 mil milhões de euros Casa de luz onde viveu José Sócrates Não se sabe quem foi o vendedor deste apartamento A sede do Banco Espírito Santo estava de facto centrada o poder em Portugal